Dá Henrique Dourado ou vai dar Cidão? Quase 22 no relógio, 0x0 no placar. Henrique Dourado contra Cidão. O Fluminense tem um pênalti pra cobrar. Pode abrir o placar do Maracanã. O juiz já apitou, ele tem o estilo dele. É aquela caminhada, dá uma parada. De pé esquerdo bateu pro gol! Gol! Henrique Dourado! Gol do Fluminense! Tem um talento inquestionável pra bater pênalti. Que não é loteria, apenas tem a sorte, tem o emocional, mas tem a competência. E ele tem uma frieza, uma variedade de lados. Meteu esse no canto direito. Bola pro fundo do gol, Henrique Dourado, camisa 9. Abre o placar pro time do Fluminense. Fluminense 1, São Paulo 0. Sem nenhuma chance da deslocada, monstro no goleiro, né? E abre o placar. 50 jogos no ano, 30 gols no ano, Cléber. 30 gols. O Fluminense chega a 102 gols na temporada. 30 do Henrique, quer dizer, ele tem quase 30% dos gols. Valeu. Agora, naquela hora da conversa...